Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day. E galera, estamos aqui no pátio da delegacia, já fiz a limpeza de todo o local aqui para não ficar dando lag, beleza? E é o seguinte, vamos cumprir aqui o objetivo que estão me pedindo aí para trazer o vídeo atualizado das 20 ordens aqui. De missões lá dos riders, né? Como é que pode estar fazendo facilmente aqui. Vou mostrar a forma como que eu faço aqui, beleza galera? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Então é o seguinte, vamos começar aqui a primeira horda, beleza? Vou de pistolinha mesmo, a primeira horda aqui não tem segredo, não gosto de usar arma branca, beleza? Olha mano, já conseguimos uma carteira verde aí de início, hein? As primeiras hordas aqui, é muito de boa, beleza? Aí eu fiz as marcações aqui, a gente vai utilizar da granada para poder estar fazendo algumas ondas, que fica muito mais fácil que uma granada, beleza? É que eu gosto de pistolinha mesmo. Não tem segredo aqui, beleza galera? Sensacional, hein? E a cenoura, é só você ir enchendo a vida de pouco em pouco, beleza? Olha aqui, boa. Já conseguimos bastantes carteiras aqui, mano, sensacional, hein? Só que o zumbi ficou bem na frente, ele está atrapalhando, ó. Não dá para ver quantas hordas dá para fazer ali, olha aqui. Está na horda level 3, ele ficou bem ali atrapalhando, hein? Não tem problema. Aí, dá um gritão aí do chão. Pronto, já era. Prontinho, vamos colocar mais uma glock aqui. E está dropando bastante carteira, hein, galera? Tá, sensacional, hein? Sucesso, velho. Vamos lançar 4, vamos para 5. Ai, caramba, deixa eu colocar aqui para a glock. Parece que já veio um explosivo ali, hein? Pronto, olha aí, bichão. Mano, só esse motineiro aqui que é chato para dedéu. Deixa eu colocar só. Como é que minha use também? Aí é o seguinte, beleza, galera? Vou mostrar as modificações aqui que eu estou usando, ó. É, só modificação assim, tipo, não tem nada de extraordinário, tá? É bem fraquinha as minhas modificações. Eu estou esperando aí para eu gravar um vídeo com vocês aí, mostrando as modificações novas, beleza? Então, enquanto eu não gravo, eu acabo não fazendo o conteúdo aí para vocês. Mas eu vou trazer em breve aí, beleza? Já era, explodiu? Só isso aqui que é chatinho, né, mano? Pronto. Eliminados. Vamos pegar todas essas carteiras aqui. Mano, e também limpe todo o local ali. Deixa eu ver que onda que a gente está. Na 6, tranquilo. Porque senão fica dando lag, beleza, galera? Mano, essas primeiras ondas aqui dá para a gente fazer tranquilo do jeito que está fazendo aqui, beleza? Só na onda número 11 que vai começar o bicho pegar, hein? Beleza, a arma quebrou. Olha só ficou esse mortineiro aqui, ó. Olha só ficou esse mortineiro aqui, ó. Beleza, já vou pegar essas carteiras aqui, já 10, hein? Já deu mais uma verde. Vamos ativar mais aqui, peraí, deixa eu colocar mais uma Glock. Minha roupa eu acho que aguenta mais uma onda, hein? É level 7, vamos para oito agora então. Uma pistolinha, tranquilo. Olha lá, um já explodiu, hein? Deu dois explosivos agora e a roupa estourou, hein? Agora ganou-se. É. Já era, a porrada dele ali foi forte, hein, mano? Pronto, colocar mais uma roupa e deixa assim. Sucesso. É o seguinte, eu não vou acelerar o vídeo não para vocês verem como que chega até a onda 20, tranquilo, né? A oito agora, vamos para a nove. Mais dois explosivos. Mais dois explosivos. Explode, bicho. Não explode. Agora ele explode. Beleza, agora só sobrou esse Mortineiro aqui. Nossa, mano, a minha Uzi falha mais que... Ai, mano. Nossa, mano, que arma, mano. Sensacional essa minha Uzi aqui, viu? Para não falar outra coisa. Minha Glock é melhor que ela, mano. Até tirar essa Uzi aqui, eu vou só de Glock. Peraí, nós estamos indo para... Para 10 agora. Então, vamos para mais um aqui. Agora só tem um explosivo, tranquilo. O problema é esse... Esse monte de explosivo, mano. Beleza. Agora aqui é só... Não tem eles longe. Não tem eles longe? Pronto, sucesso, galera. Nossa, vocês não viram isso. Conseguimos bastante carteira até agora, hein? Agora tá na level 11. Deixa eu pegar as granadas aqui. É, vou pegar essas granadas. Vou pegar essa... Minha 12. Mano, eu ia usar o bug lá do... É, deixa eu colocar aqui. Sim, acho que tá bom. Ia usar o bug lá do sinalizador? Mas nem precisa, tá, galera? Tranquilo. Mano, deixa eu colocar a granada aqui. Vai ficar melhor aqui. 10 na 11. Agora começa a vir um monte, mano, de... Beleza? Esses que sobra, a gente elimina assim, ó. Só esse mortineiro, eu tô falando pra vocês, que o mortineiro é atraso, galera. Mano, eu não... Eu não gosto desse zumbi, mano. Os outros são até legalzinhos, mano. Eu uso a 12 só pra finalizar, beleza, galera? Se você tiver essa modificação aí, é sucesso, tá? Mas se... É, se não tivesse, faz eliminação qualquer... Qualquer arma mesmo, beleza? Vou atrair eles pra cá. Ai, caramba. Ah, esse aqui só sobrou um. Ah, não. Eu devia ter usado o tiro disparado. Pra mim só tinha um ali. Opa, já droppou um azul aqui. Sensacional, mano. Vocês tá vendo aí, ó. Mano, não tem segredo. É só zumbi vindo, velho. É só zumbi vindo. 12. Ah, a 13 eu não vou usar... Eu não vou usar granada, não. Então deixa eu colocar aqui a pistolinha. É, só que eu vou... Eu vou com matadura mesmo. A 13 não tem necessidade de... A 13 não tem necessidade de... Ter usar... A granada, né? Porque... Vem só um. Vem dois mortineiros ali, bem fraquinhos. E até agora eu não usei minha habilidade ali de altura. Vou usar ela aqui agora. Beleza, só passou vontade de me acertar. Ó, já veio três verdes, hein, mano? Mano, compensa muito fazer essas ondas aqui, velho. Muito da hora. Depois de fazer uns vídeos aí abrindo as carteiras. Agora eu já vou voltar ao modo padrão ali. Beleza. A roupa tá tranquila, é boa. Então vamos lá. A de número 14. 14, né? Já era. Sucesso, beleza? 30. Já deu três verdes aqui, hein? Beleza, vamos mais aqui. 15. Rapidinho, galera. E dá até pra você usar também ali umas cenouras. Mas só que como vem muito zumbi, mano... Embaçado. Ah, e o negócio é o seguinte. Você pode vir com a roupa da... Militar também, né? É que eu tô com a roupa da SWAT porque, mano... Como eu dou preferência só pra roupa da SWAT... Quando eu vou em invasão... Essas coisas... Eu quase não tenho roupa militar, mano. Acredita? Ó, nem precisava ter usado aqui. Ah, mas já foi. Ah, e ainda... Ô, meu Deus. Tá bom. Ainda deixou o bicho vivo, hein, mano? Mas não acontece, né, galera? Acontece. Você só tem que saber o que você tá fazendo, né? Porque... Senão dá erro. Ó, mais uma verde. Mano, ó, mais uma verde, mano. 16? A gente vai pra 17 agora. É, eu não tinha marcado a 16. Beleza, vamos tacar aqui as granadinhas. Explode! Nossa, mano. Bonito demais, rapaz. Não vou nem gastar, meu. Eu tiro. E, galera, criou o grupo aí do Facebook, mano. Família Last Day aí, beleza? Então, vai lá. É... A gente tá subindo essa comunidade aí de Last Day, hein? Sensacional. Oxe, um não explodiu não, foi? Tá. Desparado aqui nele. Colocar a pistolinha. Pronto, já era. Nossa, mano, aquele ali ficou todo torto. Minha arma aqui se foi. É, dá pra ir mais uma onda. Só veio um azul, hein? 19. Rapidão, né, galera? Eu tinha saído antes, por isso que... Pronto. Já era. E a última, né? Só que a última eu vou... Olha! Veio duas azul. Duas azul, cinco verde. Eu vou usar essa mina aqui. Colocar ela aqui, ó. A zumbiça vem daqui, né? Isso aí. Sendo que eu acho que não vai precisar mais de granada, né? E a última onda aí. Zumbiça nem passou, mano. Nossa, mano. Isso me recorda do antigo bug aí da mina, hein, velho? Pena que não tem mais ela ilimitada. Então, conseguimos aí, beleza? Finalizamos aí as 20 ondas. Só não dá pra ver direito ali no... Olha lá, 20 ondas. Nossa, mano. Ficou bem escondido, hein? O zumbizinho nazareno. Onde eu fui matar... Onde eu fui ficar, né? Que eu fui matar ele. Mas dá pra ver, galera, ó. 20 ondas, beleza? Conseguiu aí bem facinho. Com granadas. Com granadas fica bem mais fácil, beleza? Então, comentei o que vocês acharam. Utilizei aí, mano, praticamente nada de arma. Dá pra ir muito longe assim, beleza, galera? E agora com a... Com essa temporada que teve aí... Com certeza vocês conseguiram guardar bastante granadas aí, tudo bem? Então, se inscreva aí, marque as notificações. Visita lá o grupo lá do Facebook, tudo bem? Pra gente poder estar evoluindo. Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí